Perceba-se a perspectiva, mas a televisão é um produto, uma forma de distribuição de um produto, ou mais uma forma de distribuição de produtos. Vamos lá ver. Como é que começou o jornalismo? Começou pela imprensa escrita. Hoje a imprensa escrita tem uma relevância ainda importante, mas cada vez menos significativa. A certa altura a informação passou para a rádio, depois passou para a televisão, agora passou para a internet, mistura tudo isto. Ora bem, eu não vejo a questão tanto, ou seja, a televisão teve uma relevância social que neste momento não tem, e tem cada vez menos, mas a televisão também sofreu outra mudança de paradigma, que é o seguinte. À medida que a televisão perde relevância, se eu vou olhar para os meios online, eu verifico que o vídeo ganha cada vez mais relevância e torna-se predominante em todos eles. Então, se cá tem que ver a questão não em termos de televisão como uma forma ou um processo de distribuição, mas em termos da imagem e do conteúdo como um processo fundamental. E esse está a ganhar cada vez mais relevância. A televisão passa a ser um dos meios de distribuição que ainda é relevante, mas que é cada vez menos relevante. Mas se eu olhar para a cadeia produtiva, a questão fundamental é como é que eu encaixo os diferentes mecanismos de distribuição desse mesmo vídeo e quais são as formas ou os processos de distribuição dele. Isso é que é relevante. E aí tem que ver qual é o peso crescente ou não da internet, o peso crescente ou não dos canais de televisão. E como os conteúdos têm uma característica muito relevante, que é poderem passar em diferentes meios e diferentes formas sem que desapareçam, portanto eu posso reutilizá-los diferentes vezes, então fundamentalmente eu devo ver isto numa perspectiva de como é que eu crio economias de gama, ou seja, como é que eu consigo tornar o produto vídeo e os conteúdos cada vez mais relevantes em termos sociais e a integração de diferentes formas ao processo de distribuição, porque algumas ainda não existem e vão existir, como é que eu consigo integrá-las e como é que eu consigo maximizar a lógica de distribuição desses conteúdos ou numa perspectiva de difusão, atingindo o maior número possível de pessoas, ou numa perspectiva de negócio, criando mais riqueza e mais dinheiro a partir dessa distribuição. E portanto, voltamos ao início. Como é que começou? Começou com o cinema. E o cinema criava uma determinada forma de valor. E depois como é que fomos estendendo isto? Televisão, internet, ou seja, fomos estendendo o vídeo, fomos estendendo o conteúdo audiovisual. Bom, a lógica hoje é uma lógica de extensão desse mesmo conteúdo. O problema que existe frequentemente é que o processo ou a maneira de consumo desse mesmo conteúdo não é igual em televisão do que é, por exemplo, em consumo não linear ou como é, por exemplo, em sistema de streaming ou em sistema de OTT ou outra coisa qualquer. Portanto, complexificou-se o sistema, aumentou-se as formas e os processos de distribuição, em alguns casos eu tenho que adaptar a novas formas ou novos processos de distribuição, nomeadamente às vezes até em termos de tempo ou outros. Mas eu diria que a lógica de consumo de conteúdos, essa está-se a tornar crescente e tem ainda uma outra relevância. Neste momento tornou-se crucial para o modelo de negócio e das próprias telecom. À medida que os preços das telecoms vão se estabilizando, temos os serviços que prestam até vão diminuindo, só há uma única maneira de criar valor acrescentado e riqueza para eles, que é utilizar os conteúdos. Pronto. E, portanto, os conteúdos, a televisão é menos relevante e os conteúdos são cada vez mais relevantes. É importante televisão ou é importante conteúdos? Tal como é importante uma notícia ou é importante um jornal? Pronto. E é essa dificuldade que muitas vezes os próprios jornais têm dificuldade de entender. O que é importante não é um jornal, é notícia. Ou seja, as notícias, os conteúdos, o audiovisual, são feitos para satisfazer a necessidade de comunicação entre os seres humanos. E é isso que é relevante. Os modelos e as formas de fazer essa distribuição tendem a evoluir ao longo do tempo. Quer dizer, eu comecei por andar a pé. Hoje ando, por exemplo, de avião. Amanhã andarei de naves espaciárias. E qual é o problema disso? Mas o problema que está em casa é a necessidade de deslocação, de movimento. Isso é que é o relevante. Não é o... Agora, obviamente, que eu continuo a andar a pé. Só que andar a pé é cada vez menos significativo, se calhar, em relação àquilo que são as minhas deslocações. Portanto, há uma evolução natural. Mas o que é importante é o... É se há uma graduação do objetivo ou se o objetivo se mantém estável. E, portanto, a televisão é uma etapa de distribuição, que é cada vez menos relevante, mas continua a ser relevante. Mas o que é importante não é a etapa de distribuição. O que é importante é o conteúdo e a necessidade de comunicação. O que é importante é o conteúdo e a necessidade de comunicação. Obrigado.